Música Oi amores, tudo bom? Aqui é a Gabi. Oi amigas, tudo bom? E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma Beauty Blender. Gente, é muito fácil. Tudo que vocês vão precisar é de um nariz de palhaço. Um nariz de palhaço. Vou explicar pra vocês porquê. É que assim, a esponja usada pra fazer um nariz de palhaço é muito similar à esponja usada na Beauty Blender. Então ela vai ter a mesma precisão na hora de aplicar a maquiagem e também a mesma absorção do produto. Vocês encontram o nariz de palhaço em lojas de 1,99 ou então em lojas de fantasia. O meu eu já tinha em casa porque uma vez eu fui numa festa fantasia de palhacinha. E aí esses dias eu encontrei ela aqui em casa, nas gavetas e eu pensei Gente, é muito parecido com a Beauty Blender. Eu vou mostrar pras meninas como fazer uma Beauty Blender usando o nariz de palhaço. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa dica. Então se vocês querem aprender a fazer uma Beauty Blender, é só continuar assistindo o vídeo. Vocês vão precisar de tesoura e é claro, o nariz de palhaço. E tudo que vocês têm que fazer é começar a cortar o nariz de palhaço na forma exata da Beauty Blender original. Existem vários tipos de Beauty Blender, mas o que a gente vai fazer hoje é aquela tradicional que é mais gordinha embaixo e mais bicudinha em cima. Então vocês vão cortando e vão ajustando do jeito que vocês acham melhor até vocês chegarem na forma que vocês mais gostarem e que for melhor pra vocês. Esse é o resultado final. Claro que ela não vai ficar tão bonita quanto a Beauty Blender original, mas o importante é que ela vai funcionar tão bem quanto a original. Pra usar a Beauty Blender, a gente tem que lembrar de umedecer ela um pouco e já dá pra ver que ela deu uma enxadinha, então é assim mesmo e tá pronta pra usar. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado da Beauty Blender. É uma dica muito rápida, mas que com certeza vai fazer toda a diferença na hora de vocês fazerem a maquiagem de vocês. Eu gosto muito de Beauty Blender porque ela tira bastante o excesso de maquiagem e deixa uma cobertura super bonita e super natural na pele. Então eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na maquiagem de vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam dessas dicas rápidas pra eu fazer mais. e também não esquece de compartilhar essa dica maravilhosa, gente, por favor, com as amigas, né? Com as amigas, no Facebook, no Twitter, enfim. Mas não, deixem de compartilhar pra todas as amigas ficarem sabendo, tá bom? Não esquece também de dar um like nesse vídeo se vocês gostaram e de me acompanhar lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, pra ficarem ainda mais próximas de mim, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!